Fala galera, eu sou o Gil Madejano Ó o nininho lindo Levantei agora, olha a altura do sol Quando você viaja sem pressa, é muito bom Cheguei ontem aqui, era umas 11 horas, 11 e meio eu acho Fui dormir, levantei agora, era 8 e 10 Uau! Aí fui ali, tomei um banho Eu tava aqui dormindo num lugar que nem ele tá mesmo É uma vaga de fire department De carro de bombeiro, né? De um milho de boa, falei, ah, cheguei de noite Tinha umas vaga ali, mas tava muito apertado, né? Por causa do meu caminhão, ele é muito grande Vamos aí, dormiu mais um aqui Tinha outro pra trás, vinha outro elevado Dei, outro caminhão, né? De bate o chão Quase 60 Aí, ó Agora, ó É hora de viajar Tava aqui no Arizona agora Essa carguinha tá aí, ó Não parque Toe one way Só que aqui no estado da Arizona é bom de parar Um que estado ruim Aqui pra parar caminhão Assim, negócio de polícia, de multa No estado da Virgínia Lá na Virgínia, meu amigo Lá é multa, come Lá come Pegaram amigo meu essa semana Três multas nele Porque ele tava num recheado na saída Então no recheado não tinha vaga Na saída pra voltar pra piscina Ele costou dormir Uma hora e meia que ele tava dormindo Não, não chegou É o policial da cidade, sabe? Não é o que eu tive No caminhão, não O policial de cidade Contado ali Aí a caneta corre Aqui no Arizona é bom Já tinha dormido aqui um tempo atrás É de boa Agora, meu amigo Vamos conhecer as belezas do Arizona Um abraço Tão junto Essa é a Boniteza do Arizona Estamos aqui em Kingsman Kingsman Olha isso Aí tá No Cor Coil, né? Essa empresa aqui Essa empresa aqui É de coil Tá vendo aqui na direita? A empresa é grande No Cor São ferro aí E a paisagem Do Arizona Arizona sempre com as suas belezas Esse aí é bruto, hein? Vai lá na máquina aí Olha Ele vai arrastando o chão ali Quantos eixos ele tem Deixa eu tô manhando aqui Tá com três eixos É igual o meu Aí sim, hein, Teixano Olha isso Oh, é top demais, velho As correntes dele, né? Fica Ele abriu da lateral É um frontliner É um frontliner Olha aí Só tem dois eixos no cavarinho Tá vendo aí, ó? Dois eixos no cavarinho Olha um low boy É um low boy isso aí Top, né? Topzera, meu amigo É o low boy Eu carrego essa carga aí Eu carrego esse tipo de carga aí também A diferença do low Do RDN Que é o que eu uso, né? Porque aqui a gente faz a carga de low boy E a gente faz a carga do RDN E ali Nele ali Ele só faz carga de low boy É um pouco diferente, hein? Ele só faz carga pra low boy E aí não consegue fazer uma RDN Aquela paradinha básica aqui, né? Aqui no... Rest area Tá bonito o tempo, hein? Tá bonito, tá bonito Mãe Essa carga tá aí do mesmo jeito Lanadinha, bonitinha Tão aqui no... No rest area Olha o tamanho desse trem que vai ali, rapaz Você tá doido Tem outro que vai lá, ó Dá um zoom aqui Ver se eu pego ele lá Aí, né? Isso é grande, hein? Isso aí é grande Aqui, pessoal No deserto aqui É perigoso aqui, sabe? Tem cobra Escorpião Tem cheio de placas aqui, sabe? De dia ainda dá pra arriscar Entrar aqui mais à noite Eu vou te mostrar Aqui é o lugar do pessoal andar de cachorro, né? Aqui Aqui normalmente fica uma sacolinha aqui Você pega, né? Guarda-bosta do cachorro Tá vendo? Aqui, ó Andai, ó Escorpião e cobra Só tem que tomar cuidado aí É isso aí Olha isso aí, pessoal Estamos entrando aqui em Novo México Olha esse bruto aí Hã? Essa RCS O... O... Mondini Olá, terráqueos Muito bem-vindo a mais... Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Do Mondini USA Trabalhava com essa empresa aí, ó Mondini USA Fala, terráqueos Ele trabalhava aí Esse pessoal aí Essa é uma das maiores Cegonha dos Estados Unidos Essa companhia aí, ó É uma das maiores, né? Isso aí, ó Aqui no... Estamos saindo agora do Arizona Vamos entrar aqui no Novo México No Estado do Novo México Tem uma RSCar muito bonita aqui No pé dessa serra aí Dos dois lados Tem uma... É muito bonito RSCar aí A gente vai passar direto Não vou parar não Vou passar direto Quero parar lá em Albuquerque Bateu um rango Estamos a... Umas duas horas de lá Albuquerque Agora aqui a gente entra no Novo México A placa aí A placa azul Próximo Estado é o Texas Depois do Novo México É a placa deles aí New Mexico É isso aí 40% De desconto Tudo em crânio É isso aí 800 dólares o par Dá hora, né? Tem aquele ali, ó Quadradão Bonito Esse aqui 1200 Não, 1200 Ó, 20% de desconto 800 800 contos 80 149 É o que tem ali, né? 149 É Vamos por 16 949 949 Muito bonito, hein? Uau Colocar no step Eles tem muita coisa aqui Bastante coisa aqui Os farol 300 300 Pau 40% Desconto Não sei 700 e poucos dólares Um farol desse Tampinha Bastante coisa, hein? Bastante coisa mesmo Eles tem aqui Novo México Novo México Novo México Ah, esse dia Eu tava precisando Isso aqui, ó Pra colocar luz No trailer A borrachinha, né? Da lateral É, essa borrachinha aqui, ó Só que a pequenininha, né? Essa que vai aqui do lado Ó Os overside aqui, ó Aqui já tem, ó 30 dólares cada um Bonito, né? Tem umas coisas boas aqui, cara Um negócio diferenciado aqui, ó Um volante aí, ó 300 conto Com 40% de desconto Um volantinho aí Verde Tudo 40% de desconto Top, né? Pessoal aí que gosta Bastante coisa aí, ó Os bico de luz LED Esse aqui é legal Eu já tive isso aqui Já no caminhão Muito bom Vai tá frio, hein? Pra volver Todo mundo aqui A maioria, né? Dorme ligado Eu vou dormir de ligado Vou botar pra esquentar agora Aí eu de ligo Vou dormir Mas aí A maioria do pessoal é desligado Tem dois aqui desligado Mais esse Mais dois aqui Mais ali Não tem bastante caminhão desligado Dá pra ver É daqui pra ver Esse aqui ligado E eu ali só O último lá O resto é desligado Tá muito frio No dia seguinte Rota meia meia No Novo México É isso É o amanhecer aí Pessoal Estamos a 200 milhas Do Texas Aqui no Novo México Parar ali agora Vamos botar um frio Um frio Um frio Que vocês não tem noção Como é que tá Tá gelado lá fora Você tá doido Tomar um banhão agora Cedo É isso Bonito demais Né rapaz Deus é perfeito Tudo perfeito Olha essas nuvens Olha a perfeição Meus amigos Há menos de 10 minutos Eu tava gravando o sol Aquela coisa mais bonita Aquela coisa mais linda Agora estamos Há 10 minutos Depois da gravação A gente tá com neve Cadê o sol Que estava aí Nessa direção Sumiu A gente tá nevando Aquela neve Bem fraquinha Bem ralinha Tá vendo aí O pior de tudo Que eu tô há 10 minutos Pra chegar no meu banho Como é que eu tomo banho Com essa neve aí Com esse frio aí Olha isso Uau É gostoso demais Né Vai tomar um café da manhã Vendo essa neve cair O bom mesmo É se eu parasse aqui Ficasse observando isso aí Pra isso eu tenho Né Givantejano Porque não para Então O pessoal quer ver A neve cair Toma 10 minutos Vai lá ali Pode ser que lá Tá nevando Pode ser que lá Tá menos tempo O tempo tá muito louco Aqui né Olha isso 10 minutos A gente estava com sol Agora a gente Está com neve Nevando Olha aí Meus amigos A nevasquinha chegou Já passou também Pouca coisa Pouquíssimas coisas Caiu aí O sol tá aí de novo Vou tomar um banho Aqui agora Exposto aqui Chalk exit Aqui a saída Para os caminhões E lá é a entrada Mas lá embaixo É A nevinha fraca aí Mas caiu Mas caiu ela Né Santa Rosa Santa Rosa O nome da cidade Aqui Meus amigos Fizemos aquela parada Na Rota 66 No Estado do Novo México Para aproveitar essa beleza Olha essa beleza Isso tá nevando Que coisa linda Olha isso E nos acompanha Gilmar Teixano Olha essa beleza Aqui na Rota 66 Nevando hoje Hoje Sábado Mas olha essa beleza Olha isso Olha isso Gilmar Teixano Que maravilha Rota 66 No Estado do Novo México Aquela nevasca As primeiras neves Dos Estados Unidos Alguns Estados já nevaram Mas aqui no Estado do México São as primeiras neves Do ano Beleza Um abraço Para você Espero que você curte esse vídeo Compartilhe com seus amigos Que o Gilmar Teixano Está na Rota 66 A Rota Famosa Você conhece algum caminhoneiro Que é apaixonado por essa Rota Deixa nos comentários Que o Gilmar Teixano Roda na Rota Rota 66 Falei certo Um abraço Tamo junto Tá muito frio Motorista Ninguém aqui O cara deixa o caminhão Está chegando agora Deixa o caminhão E vai lá para o posto Está vendo Isso mata de raiva Ô homem recreamão Está vendo Tem ninguém E é da Prime ainda Olha aí Olha o gelo aí Que ficou Você está maluco Olha isso Uau 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 Olha Você é louco Vou pegar um rango Aqui no Big Dex Aqui no Big Dex Tem parque de caminhão Olha o pessoal Olha quem é caminhão Tem essa zaga Aqui no fundo Do restaurante Big Dex Comido de 72 onças De carne Aqui eles te dão Um pratão assim Bem grandão Te mata os minutos Se você conseguir comer tudo Você não paga Mas é muita comida Tem muito famosa Essa área aqui Amarilho Amarilho do Texas Eu vou tentar mostrar Para vocês um pouquinho Coitado que tem pouca gente Tem pouca gente Esse restaurante A parte de baixo Tem um bar Essa é a comida Que eu estava te falando Esse pedaço de carinho Está vendo Olha o tamanho É tudo 72 onças 72 onças Onças aí Está vendo aí Olha Então toda essa comida Que você comer Tudo isso aqui Não sei quanto tempo Eles marcam aí Não paga Olha aí Tamanho de carne Você está doido E tem várias coisas aqui Estilo Texas Tá vendo aí Está vendo aí É um bar aqui embaixo Ali do lado Do restaurante Vamos comer Come No restaurante Pegando uma boia É para vocês verem Eles trocam Batata por arroz Está vendo Não tem prato não Tem feijão Batata Um outro negócio Tem um chile aqui Está vendo Um chile aqui Que isso aqui é bom Você está louco Essa foi ardida Esse pimentão Eles trocam por arroz Não vende arroz Nessa restaurante Não tem Eu perguntei Para não trocar A gente tem várias opções Que acompanha a carne Arroz não tem Tem feijão E batata Beleza Um abraço Está vendo Isso aí Quer ver Quer ver Oh não Eu fiz totalmente Desenvolvido Quando eles disser Que o 72 onças Foi frio Eu comprei Você está doido Você está doido Primeiro é a cadeia Eu acho De Texas Isso aqui Está vendo lá em cima Não Olha aqueles Mata o peão Coloca o chope térmico Olha o tamanho do gerador Lá atrás Você é doido Dá uma descarga Daquela na cabeça Do cabo Aí Mano Vou dar um zoom Aqui para vocês verem Olha isso Sobra nada Isso é o Texas Bora né Buxo cheio Buxo cheio Isso aí doido Agora Eu quero é viajar Aquela lavada Porque Caminhão está sujo Sempre está maluco Sujo demais 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 Dá uma época Daquela lavada Vamos ver como vai sair De dentro Porque olha Realmente Meu amigo A nevezinha de ontem Foi Bagaça É isso aí pessoal Lavadinho Chegou a ficar brilhando 102 dólares É o caminhão Motor A prancha A lateral Da prancha Na carga Eles não Essa parte Eles não Não lava Tá vendo Só na lateral Um gusnex Tá vendo 102 dólares Não sei se está caro Não sei se está barato Não sei quanto custa No Brasil Deixa aí nos comentários Nesse vídeo Quanto é que custa Aí no Brasil Para lavar Um caminhão desse Motor Por dentro Por dentro Toda lateral Tá vendo Só não tocaram Na carga Se eles tivessem A carga Eles lavavam Toda a prancha Completo Mas estava muito sujo Aí eu preferi Lavar agora Beleza É isso aí Aí pessoal Esse aqui É um low boy Tá vendo aí Dois eixos Olha a diferença É um Volvo também 860 Tá vendo aí Esse aqui Só faz carga De low boy Ele só faz carga Para low boy O meu aqui Faz low boy E o ar de N Tá vendo a diferença E ele só tem dois Ele não pode carregar Muito peso Não pode Tá vendo A diferença Se olhar assim Rapidão É a mesma coisa Mas muda Muda O ar de N Tem um gusnec Aqui Tá vendo O gusnec Que é o pescoço De ganso Que eu aumento Mais aqui Dependendo da carga Depois eu posso Travar para cá Fica maior Ele abre Esse aqui Não Tá vendo Esse aqui É low boy Esse aí É um low boy Tá vendo Ele parece Até um Aqui parece Um step back Só que ele Desengana Ali do mesmo jeito E o meu É bem diferente Esse aqui Vocês tem uma Vocês tem uma noção Mais ou menos É um Ar de N Que faz a carga Dos dois Esse aqui Só faz carga De low boy Certo Esse aqui é um low boy Esse é low boy É o Versailles Olha lá Ele tá com aquele Meio negócio Que eu trouxe Da outra vez Tá vendo Mima coisa Mima coisa Só que rasgou A lona dele Todinha Mima coisinha Cara do meu Tá vendo Lá Do Japão Que eu carreguei Uma vez Tá vendo Ó Pegar aqui Pra vocês Tem um low boy De três eixo Também tem Tem de quatro Tem Mas deve Eu acho que Porque o caminhão Dele lá Só é de três eixo Então não Tem como ele Puxar muito peso Tá vendo Ó Viu Eu tô em três eixos Lá no cavalinho E ele tem dois Eu tenho quatro eixos No cavalinho Quer dizer E ele tem três Né Né Três Tá vendo No dia seguinte Já entramos aqui Só passei o portal Que eu tô esperando Eu liguei pro cara Que vai descarregar Deu Quinze minutos Aqui pra dentro Aí ele falou Pra me esperar Que ele vai vir aqui E eu sigo ele Que vai pra direita Vira pra esquerda E não sei o que Aí ele falou Não, não Fica aí Eu vou aí Aí você me segue Agora pra dentro Aqui é só bala Tem bala aqui pra dentro O mais difícil É entrar, né Foi rápido Demorou uns 40 minutos Mais ou menos Na casinha Todo mundo Viu um monte de pão Na casinha Você tá doido Você tá doido Seguindo aquele cara ali Do carro ali Seguindo ele Olha ali Você tá doido Gilmatexano Seguindo aquele cabo ali Uau Será que é bruto? Chega 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 Não posso perder o cara Não posso perder o cara Não posso perder o cara Olha ele lá Já vem Já vem Já vem Olha ele parou ali Só pediu pra mim desconectar Não mexer nada mais Olha o cara chegou aí pra tirar foto De tudo Beleia Vamos aí Agora eu vou tirar Olha ele tá aí Hey, say hi to people in Brazil I'm grabbing you Say hi to people in Brazil Hey, hello Brazil Say how you doing guys How you doing guys in Brazil Love America Yeah, right Let's go Is that where you from Brazil? Yeah, I am from Brazil Okay, how would you like over there? Oh, pretty good I love it You do? Yeah See, it's a RGN And he's have a Lowboy Right That's a lowboy Two axles Yeah Yeah, I got the three axles Yeah, oh yeah He's a big boy Caralho de boa Ele tá carregando Ele vai pra Washington E eu tô chegando De lá de perto De Washington Ele só vai usar um tarp Hey, you want tarp Use cover all of it? One tarp is cover Oh, shit I am with two Yes, two This was a CF6 It's a tarp made special for the engine Huh The back It's rounded Just like the shape of the engine Oh, I like coil Tarpet It's a fitted tarp Yep, it's made different Oh, yeah, yeah I see it here It's curved I got all of them Oh, I got all of them Oh, wow Perfect The CF56 The small ones They just slide over They're fitted Look at the tarp Look at mine Look at mine Yeah, I see You see I have a flap Yep, I see how you did yours Yeah Say this And then I have these here All right The red ones are 24 by 27 with a 10 foot flap Okay That's what we use for the big GE 90s Uh-huh Then the other one is a 20 by 24 Oh, cool, cool See, nice, perfect there Look, wow Look at mine Mine will look like that when it's done Just hang on Yeah Paramos aqui Olha Ele já vai sair Está vendo? Ele já carregou Vai vazar A escada Ele tem uma escada Está vendo? Eu parei aqui Porque o cara veio aqui agora E pediu para mim parar Falou Não tira nada Porque Eles não estão querendo pagar Você viu, né, cara? Imagina E ele falou Espera um pouco aí Eu falei Mas eu posso terminar de tirar a onda? Ele falou Não, não Melhor deixa assim Vai tomar um café Vai fazer alguma coisa Aí também Aí eu parei Deixar assim Para ver o que vai acontecer Espero que é só um Mal desentendido Aí com o Broker, né? Está vendo aí, ó Conectei tudo já Agora eu vou voltar amanhã, né? Amanhã nós volta Amanhã nós volta O cara também está esperando O papel aí do pessoal Esperando o papel Está saindo aí, ó Está vazando Vou voltar lá Pedindo para eu voltar lá Que parece que vai descarregar Pediu para voltar Ele aí, ó Top, né? A lona dele Ficou top demais, né? É a lona certinha Para esse tipo de coisa aí Ó Estamos aqui no posto Não descarregou mesmo Só amanhã Amanhã de novo Eu só estou de cavalinho Deixei o atreiro lá, né? O pessoal vai perguntar aí Mas e aí Paga? Não, pessoal Pode ser que dá aí 100 dólares 50 dólares Aí a deteição Não fala de detenção Paga não Não compensa, né? O que se paga é muito carinho O que se paga é um Corpo de refrigerante Isso aqui Não é uma coisa Falar que não paga Eu tenho uma viagem Para pegar Três horas daqui Três horas e pouco Agora se descarrega amanhã, né? Dizem que amanhã descarrega, né? Vamos ver Pediu Pediu um lanche aqui no Popóis Popóis de Louisiana, né? Batatinha frita E um sanduba Então não para, pessoal Paga um pouco Não compensa Eu tinha apontamento Dez horas da manhã hoje Depois de quatro horas Depois de quatro horas Paga aí Cinco dólares a hora Dez dólares a hora Então Eu preferia estar vazio, né? Mesmo que eu não tivesse carga Eu preferia estar vazio Do que pegar esses Dez dólares que eles mandam aí Do broker, né? Paga Dez, quinze dólares O amigo meu ficou Um final de semana carregado Deu 150 dólares Dois dias Compensa Compensa Fazer o que, né? Tem umas de arbol Para pegar, pai Amanhã Descarrega Eu espero que amanhã Tem umas nove, dez da manhã Eu estou vazio Contento agora? Eu não gosto de mostrar Essas coisas Não gosto de mostrar Deu comendo? Beleza, então Deixa eu comer com paz Estamos ali, ó Pegamos uma vaga Para dois caminhões Dois cavalinhos Ajudar o pessoal aí Ali, ó Coloquei de bunda Com aquele caminhão verde, hein? O outro já Socorro no meio Para ninguém Fazer o que eu fiz Ah, dá de boa, né, cara? Só de cavalinho mesmo Está vendo? Para não usar duas Duas vagas Muito bom, está vendo? Aí sobra uma vaga Isso aí Isso aí Isso aí Esse aqui está errado Ele colocou foi no meio Não, aqui caba um também Só que é raro as pessoas Que fazem isso, né? É o dia seguinte Calma aqui, né? Está escuro ainda O dia vai amanhecendo Estou tirando a lona já Os caras já Tiraram foto ontem e tal Já está tudo certo Hoje vai descarregar Aí Hoje descarrega, né? De matexano Então é isso aí, pessoal Guardar minhas coisas aqui Guardar as madeiras aqui Até no caminhão Descarregava isso aí Falando sério para vocês É um pedaço de pau Eu puxava isso aí para frente E ia embora Aí Um de cada lado Dois lá dentro da cabina Você é doido aí Esse povo vai para a guerra Um abraço Espero que você tenha gostado Esse vídeo Agora, meu amigo Eu vou guardar minhas coisas Não vou viajar, não Vou guardar minhas coisas E conectar o trem E ser doido Um abraço Tamo junto Ha, 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 ha Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma